Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitado, a paz do Senhor, a ti e a mim, a todos alcançará. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitado, que o corpo é frente a glória e a fria, a pressa que a recebeu. E o corpo é frente a glória e a fria, a pressa que a recebeu. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dá-nos a paz. Felizes somos todos nós os convidados para esta ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digo de quem entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lutam Sairemos Sairemos Na tua palavra Pelo mundo Lá fora Pesco Espírito Deus De Israel Que este é o povo Visitou E temos Libertação Enviado Salvador A casa do Reinaldi Teu rugido servidor Foi Embora Acanzado Senhor E de pronto Esta noite Lutar Cariremos Da tua palavra Pelo mundo Lutar Para Lutar Lutar Seu Lutar O que eu trouxe na aliança, de Abraão e dos antigos. No tempo, ora cansado, Senhor, e de toda esta noite voltar, aí iremos a Tua palavra, pelo mundo afora que é só. Se a festa é Tua, a festa de viver na liberdade, que é medo de ser em favor, você age como a mãe, e sempre a isso é fim, na justiça e santidade. No tempo, ora cansado, Senhor, e de toda esta noite voltar, sairemos a Tua palavra, pelo mundo afora que é só. O que eu trouxe na aliança, pelo mundo afora que é só. O que eu trouxe na aliança, pelo mundo afora que é só. O que eu trouxe na aliança, pelo mundo afora que é só. O que eu trouxe na aliança, pelo mundo afora que é só. O que eu trouxe na aliança, pelo mundo afora que é só. O que eu trouxe na aliança, pelo mundo afora que é só. O que eu trouxe na aliança, pelo mundo afora que é só. O que eu trouxe na aliança, pelo mundo afora que é só. O que eu trouxe na aliança, pelo mundo afora que é só. Palavras Pelo mundo Afora a questão Oremos Ó Deus, vós quisesse Que participasse do mesmo pão e do mesmo Cálice, fazeis-nos viver de tal modo Unidos em Cristo, que tenhamos a alegria De produzir muitos frutos para a salvação do mundo Por Cristo nosso Senhor Enviai-se-o muitos operários Para a vossa mesa A mesa é grande, Senhor Os operários são poucos Podem assentar Dois avisos Primeiro, a Escola Estadual Professor Emílio Pereira de Magalhães E aí 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 E aí